Na alma doce, sua voz me louvou Adeus verá que sou fiel reivindor A voz de alegria, a exaltação Seu Pai lhes transporta de consolação Vem de jeito, vem de jeito, fortíssimo Deus Deus de amor, Deus de paz, que mudou lá nos céus O sangue, o cordeiro, fiel reivindor A nossa justiça, Jesus o Senhor Adeus toda a honra e glória penal Pois é piedoso, o Pai seleção Por si, filho amado, Deus rei, Senhor Os homens sozinhos, heróis resgatou Vem de jeito, vem de jeito, altíssimo Deus Deus de amor, Deus de paz, que mudou lá nos céus O sangue, o cordeiro, fiel redentor A nossa justiça, Jesus o Senhor Com a vontade de Deus e a dor Com o novo conceito, és Jesus o mediador E só as promessas irão se cumprir Na volta de Ti, estou em breve por Ti Vem de jeito, vem de jeito, fortíssimo Deus Deus de amor, Deus de paz, que mudou lá nos céus O sangue, o cordeiro, fiel redentor A nossa justiça, Jesus o Senhor